Oi gente, sejam bem-vindos a um outro vídeo da série que eu tô fazendo mais ou menos, né? Porque eu fiz agora um Arrume-se Comigo e agora eu tô indo pro escritório, então já mostrei pra vocês. Vocês viram no outro vídeo de Arrume-se Comigo e agora eu tô indo pro escritório, então vou mostrar pra vocês como tá lá. Vou mostrar pra vocês a noite também, que vai ser como se fosse o coquetel de inauguração nosso, né? Do duo ali. E é isso, então acompanhem com a gente essa noite. Vou mostrar pra vocês, vou fazer o tour pelo escritório que vocês já pediram em alguns outros vídeos aí. Vou mostrar pra vocês. Não está pronto ainda, tá? Já vou avisar, não tá 100% pronto. Mas a gente quis fazer essa inauguração como um pontapé assim inicial, tipo, pra começar o ano e também pra marcar, tipo, o começo do duo, sabe? Enfim, estamos indo, meu marido já vai cortar o cabelo pra depois ir lá. Mas a gente vai chegar antes pra dar uma arrumada nas coisas e organizar o coquetel. Bravo, por causa do trânsito. Enfim, tô chegando lá, vou mostrar pra vocês tudo e vou também apresentar pra vocês a minha sócia aqui. Eu acho que eu já falei no escritório algumas vezes aqui, mas eu não mostrei ela em nenhum vídeo, né? Então eu vou mostrar ela pra vocês hoje, tá bom? Então é isso, acompanhem aí com a gente. Bom, gente. Então, chegando aqui, depois eu mostro pra vocês a fachada, mas eu vou mostrar pra vocês a parte interna por enquanto. Esse é o nosso cantinho do café, só que ele não tá preparado pra cantinho do café hoje, né? Aqui vai ser servido as bebidas também. Então por isso que tem as taças, mas basicamente ele é assim, ele se move e ele é pendurado por essa cordinha ali em cima. Olha que bonitinho que ficou. E as cores aqui a gente priorizou usar, então, cinza claro, cinza escuro e verde. Esse verde mint, assim, que tá meio na moda agora. E as mesas, então, são assim, ó. Esse canto aqui a gente tirou o que tinha pra poder colocar os doces e os salgados. Então ficou aqui diferente do que é no nosso dia a dia, né? Mas vocês estão vendo aí como vai ficar depois, né? Nos outros vídeos. Enfim, daí aqui tem o adão, que é essa nossa costela de adão que a gente tá cultivando. Espero que ela não morra, porque a gente não é muito boa pra cuidar de plantas, assim. Ainda mais aqui dentro, que não pega chuva, que a gente tem que lembrar de molhar, né? Enfim, então essa aqui é a minha mesa. E essa daqui é a mesa da Marina, que é a minha sócia. E aqui, então, ficou o nosso painel de entrada, né? Aqui ainda vai uma planta que a gente não conseguiu achar nenhuma que realmente ficasse boa. Então, vai ficar pra depois. Mas, por enquanto, é isso. Aqui a gente tem uma porta que tá aberta, mas ela fecha. E ela meio que fica uma parede, então, com essa madeira frejó. Ó. E aí, aberta, ela dá acesso ao nosso banheiro social, no caso. Que é o banheiro de visitas, onde os clientes vão, as pessoas que vierem nos visitar vão. E esse aqui é o nosso banheiro por enquanto. Tem algumas coisas que a gente quer modificar, mas como a gente entrou faz muito pouco tempo, estamos com o banheiro assim. Tem uns quadrinhos aqui na parede, nosso tapetinho. Temos esse vaso de planta aqui também. E os nossos espelhos, tudo combinando. Ó, que lindo. Esse aqui foi a minha mãe que fez, gente. Sério, ela é muito criativa, né? Maravilhosa. Enfim, esse é o nosso banheiro e aqui sou eu hoje, na inauguração. Vamos para o outro lado. Essa daqui é a Eva, ó, gente. A nossa salombaia. Chegamos, então, no nosso escritório, realmente, onde fica a nossa sala de reunião. E aqui está a Marina, minha sócia. Oi. E eu vou mostrar para vocês, então. Aqui também não está pronto, tá, gente? Ela está colocando aqui as coisinhas, mas a gente já conversa. E aqui, então, está o nosso tapete. Está a nossa mesa de reunião. A nossa TV, que depois vai ficar ligada com a nossa logo ali. O lustre é maravilhoso. E aqui é as nossas amostras que a gente tem aqui do escritório. Então, tem as de madeira, tem as de tecido. Depois vem algumas outras de gesso ainda que não chegaram. Tem alguns livros aqui. A nossa prancheta com a logo do Dum. E aqui tem algumas amostrinhas também de piso. Tem mais algumas para colocar. Mas por hoje a gente deixou assim. Essas cadeiras aqui também são lá da frente, tá, gente? E aqui, então, está a nossa cozinha. Já um pouco bagunçadinha, porque a gente está colocando as coisas que vão ser para servir mais tarde, né? Então, aqui tem o nosso difusor que está para a gente montar ainda. Ganhamos algumas florzinhas já. Olha que fofa. E é isso. Essa é a nossa cozinha. Aqui dentro é a extensão da nossa cozinha, onde fica a pia e o banheiro. Também o banheiro para a gente. Mas eu não preciso mostrar, né, gente? É banheiro, enfim. Enfim, gente. Esse é o nosso escritório. E agora a gente vai conversar, então. Essa aqui é a minha sócia, a Marina. Gente, se eu contar para vocês como a gente se conheceu, foi muito engraçado. Mas isso a gente conta em outro dia, tipo, mostrando para vocês um pouco mais do escritório. Ai, esqueci de falar. Porque aqui é o nosso planejamento mensal. Cheio. Gente, vamos terminar de arrumar aqui. Depois a gente mostra o decorrer da noite aí para vocês da nossa inauguração, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, essa aqui é a nossa primeira querida. Sim, vamos. E aí, gente, essa aqui é um jogador maravilhoso. Vocês estão naquele Guaratuba. Vão lá no Cicé para vocês compreerem o café. Eu acho que vocês já viram eu falar no Instagram, mas vou lá que ela é uma querida. E falem que vieram por mim e daí ela vai conversar com vocês como se fosse o irmão dela. Vai no bem com o café, no abraço principal e vem conhecer o projeto maravilhoso que eu não perco a nossa. Ai, que linda. Obrigada, amiga. Obrigada. Obrigada, amiga. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vlog da noite. Não sei se deu para ver muita coisa. Eu peguei um pouquinho de cada um que gravou, tá? Mas é isso. Essa foi a nossa noite. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais conteúdos aqui de arquitetura, é só esperar que a gente vai fazer mais coisas, né? Muito. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto